Borboleta amarelinha pousou na janela da cozinha pra avisar que meu amor apontou lá na avenida Nas fotos diferentes mulheres, em comum apenas a cor e o desejo de uma sociedade menos injusta O dia de fato existe por uma luta das mulheres negras brasileiras, as mulheres da América Latina Então elas se reuniram no sentido de discutir em 1992 algumas questões que eram inerendo as mulheres negras Então nessa discussão em relação a toda a problemática das mulheres negras foi definido esse dia pra que? Pra que toda a população pudesse saber quem são essas mulheres negras, o que elas discutem, qual é o desafio hoje pra nós mulheres negras E no dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha O Instituto da Mulher Negra do Piauí reuniu mulheres de diversas esferas da sociedade Para discutir e construir estratégias que possam inserir estas mulheres na sociedade Uma vez que elas representam cerca de 46% da população brasileira O que nós quisemos trazer aqui pra realidade do Piauí é trazer essas mulheres negras a refletirem sobre as suas realidades Onde o racismo afeta suas vidas, aonde que há desigualdades e como elas podem ser superadas É demarcar a necessidade de um processo de organização Mas antes dessa organização é preciso um autoconhecimento, um reconhecimento de quem sou eu enquanto mulher negra Em que sociedade que eu estou, como é que eu me situo dentro dela O evento também homenageia e relembra através de uma exposição fotográfica a ex-parlamentar Francisca Trindade Que faleceu há 10 anos Para o Instituto da Mulher Negra do Piauí, Trindade é um ícone na representação da mulher piauiense negra Na exposição é possível reviver um pouco de sua trajetória política Enquanto vereadora, deputada estadual e também federal A Trindade como mulher negra, ela teve uma ascensão, ela chegou aonde chegou E ela teve de certa forma uma aceitação da população Que é muito difícil uma mulher negra ter essa aceitação por conta mesmo do racismo Dela se mostrar empoderada, dela conseguir ganhar uma eleição Isso é um processo muito lento, tanto que os dados apontam isso Nós temos pouquíssimas vereadoras, apenas uma Como deputada, nenhuma Como deputada federal também, nenhuma mulher negra no Piauí Então, essa dificuldade de ascensão, ela traz todo esse referencial para a Francisca Trindade Então, para ela, a gente não pode deixar de falar em Francisca Trindade no Piauí e no Brasil Perguntei para a Borgo Leta Amarelinha Por que passa?